Amigos, vou ensinar pra vocês hoje como trocar o magnetron do micro-ondas e como fazer testes no magnetron, tá? Na verdade eu vou apresentar um painel pra vocês que eu tenho, que mostra todos os componentes do micro-ondas como fazer teste. Mas a princípio eu vou mostrar pra vocês como desmontar e logo em seguida eu mostraria o vídeo. Ó, o primeiro passo é tirar o gabinete do micro-ondas, tá? Você vai abrir, atrás do aparelho tem os parafusos, tá? Aí você tira o gabinete, que é a proteção das peças, tá? Tira, aí você vai ter acesso às peças do micro-ondas, tá vendo? O circuito de alta tensão e o de baixa tensão. O que é alta tensão? É aquele que acumula as correntes pra poder fazer a emissão de ondas pro alimento. Então vamos lá. Magnetron é essa peça aqui, ó, essa quadradinha aqui, tá? Então esse é o Magnetron. Ele vem composto aqui, ó, em cima dele vem um termostato de segurança, que já tá solto, né, que eu já soltei, né? Tem com dois parafusos. E aqui é o parafuso que fixa ele no gabinete, sendo que tem um outro aqui dentro também, onde tá meu dedo aqui, ó. Dá pra você ver melhor por aqui. Aqui, ó, tá? Então, esses parafusos é o que fixa ele. Do outro lado aqui é o parafuso da lâmpada, parafuso da lâmpada, e ele é preso na base aqui. Então ele é simples de colocar e de tirar, tá? Então, você soltou os parafusos, você removeu o Magnetron, tá? O Magnetron aqui, ó, é esta peça. Tá? Então quando ele começa a ficar preto assim, ele já começa a dar problema. Tá? Então vamos lá. Esse é o primeiro passo, tá? Pra se trocar o Magnetron. Depois é só encaixar ele no local normalmente e ir parafusando e colocando ajuste parafuso novamente no local. O próximo passo. Como testar. Como testar o Magnetron. Então, nesse painel que eu tenho aqui, ó, mostra certinho. Tá? Pode, se você analisar aqui, ó, vai estar dicas, né? E vai estar dizendo como testar. Ó, tem tudo. Tem as ferramentas que você necessita. Tá? Testa a placa eletrônica. Então, ó, transformador, como testar, como testar os terminais, ó, Magnetron, teste de Magnetron novamente, a ferramenta utilizada para fazer os testes, ó, tudo isso. Tá? Então, esse é o painel que eu tenho ensinando tudo como testar esses componentes. Então, é muito simples, tá? Então, vocês querem tirar qualquer dúvida, só acessar o meu canal no YouTube ou, se não, no meu blog, Consertando Eletrolux. Tá bom, gente? Eu respondo as perguntas de vocês via e-mail. Obrigado e tenha um bom dia.